Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo bem que está tudo bem. Eu estou com um filho novo aqui, G400S, que levou tombo e não está ligando. Quando você coloca a fonte aqui, fica piscando curto. Essa máquina está em curto por causa de queda, então vou abrir agora e ver realmente o que aconteceu, se dá para recuperar, o estrago, o que está. Então vou desmontar aqui e depois eu volto. Gente, é o seguinte, aqui está bem carbonizado, está preto, está escuro. Esse transistor, esse transistor é um CI, tem cara de ter sido mexido já, eu estou vendo, está queimado. Outro motivo eu acho que tem mexido, porque aqui, olha o plástico, como é que está? Está vendo, acho muito difícil, será que aqueceu tanto assim para derreter esse plástico? Esse aí aqui, a placa devia estar em brasa, então vou ver no esquema quem é esse cara aqui. Vê se eu tenho esse cara aqui, porque eu não sei quem é não. Vou ter que abrir o esquema para ver, e vamos ver quem é esse cara. Bem gente, o que está danificado é o AF393, ele é um, aqui no esquema, ele é tipo um, deixa eu botar aqui o esquema, ele tem a ver com o circuito da bateria. Aqui, olha, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui o esquema. Deixa eu botar aqui, está vendo aqui, ele é, tem a ver com o controle do bate-out, bate-out aqui, olha. Está vendo, tudo relacionado, tem a ver com o controle de bateria. Alguma coisa relacionada à bateria. Entendeu, eu não sei exatamente o que é a bateria, só sei que ele tem a ver com bateria, porque eu estou vendo aqui. Entendeu, eu não tenho muita ideia do que pode ser não, não sei o controle de bateria. Então ele está queimado, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o CI aqui, e ver se tem curto na linha, se tem algum curto, se esses transistos aqui estão queimados. A primeira coisa que eu vou verificar é isso aqui, se esses caras estão queimados, que é um duplo, é um duplo isso aqui, transistos duplos. A primeira coisa que eu vou ver é isso. E eu acho que tem um igual a esse AS aqui. AS, acho que tem um igual a esse aqui. Se eu não tiver, na sucata, eu vou colocar um LM, que é a mesma coisa, o LM, a pinagem é idêntica. Você vê aqui, olha, é igual ao AS. Vou botar aqui o AS. Ele é a mesma coisa. Apenas é uma pinagem igual, não sei se vai funcionar, mas a pinagem é idêntica, e a função é praticamente o mesmo que faz. Entendeu? Aqui está falando que ele é um... é... é um comparador de voltagem de precisão independente. isso aqui que está falando aqui. Então eu vou trocar ele agora aqui e ver se vai resolver. Gente, além do fake, que nem botei no lugar ainda, a máquina tem mais curto, tá? Aqui os mofetes de entrada, olha. Isso aqui, olha. Os mofetes de entrada, vai para cá, a máquina vem para cá e volta para cá. Aqui, olha. Você medir aqui na resistência, olha. O BM está colocando 0,2, ela tem curto, tá? E se jogar a tensão aqui, olha. Vou pegar a tensão aqui para vocês verem, olha. Vou botar aqui. Estou botando 1V, tá? A tensão segura que não faz queimar nada. 1V não queima nada, tá? Vou botar aqui, olha. 0,90 de consumo. Vai aumentando, olha. 1V. Quem está esquentando aqui, pelo que eu vi, é esse capacitor vim aqui, olha. Esse carinha aqui, olha. Está esquentando aqui, esse capacitor. Se você der uma olhada na bobina, você vai pegar, ela está meio deformada, olha. Está vendo? Ela levou calor aqui, olha. Levou sobrecarga, está vendo? Ela está queimadinha. Vai levar por causa desse, do capacitor aqui, pelo que estou vendo aqui, olha. Esse capacitor vim aí, tá? Capacitor vim aqui, olha. E a princípio, eu acredito que seja só ele só. Eu vou trocar, tirar esse capacitor aqui também. Vejo ele que está em curto mesmo. Vou trocar o CI e volto com o resultado também. Que eu não troquei ainda, tá? Bem, gente. Está aí, olha. O curto já saiu, olha. Vou botar aqui, olha. Não dá nem mais resistência, olha. Já saiu o curto, tá? O capacitor aqui foi trocado. O capacitor aqui foi trocado, olha. O capacitor aqui foi trocado, olha. É do circuito da bateria, tá? Você vê que está aqui, olha. Soldado trocado. Tá? E agora a gente vai ligar. Tá? A gente vai ligar aqui. E ver o resultado se a máquina funcionou. E a princípio deve ter funcionado, tá? Eu não liguei ela ainda não. Mas eu... O que eu vou fazer aqui? Eu vou espetar aqui, olha. Eu sei que não vai dar curto, né? Isso aí seria muito azar. Mas não vai dar não. Porque eu já chequei antes de... Eu não liguei, mas já chequei antes de todo o circuito. Seria muito azar de dar curto. Olha. Vou encaixar aqui. E o circuito não tem mais curto nenhum. Você vê que o consumo dá zero. E não pisca mais, olha. Tá? Agora eu vou... Botar o botão do power aqui que eu esqueci. Vou pausar e volto, tá? Botar o botão do power aqui. Ligar a máquina aqui com vocês. Ver se funcionou ou não. Tá aí, gente. Já liguei aqui. Liguei na mão mesmo. Peguei o botão do power não. Liguei por aqui, né? Sem teclado. Ó. A máquina já está respondendo. Tudo funcionando direitinho. Tudo a princípio é ok. É... Então vou montar. E botar ela com a imagem funcionando. Bem... É... Outro detalhe aqui também. O SuperSfet aqui não queimou de entrada, tá? Porque as vezes quando dá curto, algumas máquinas não queimou de entrada. Mas essa aqui não queimou não. É sempre bom verificar isso. Senão não carrega a bateria. A máquina não liga. Entendeu? Mas aqui não deu nenhum problema grave não. Então... Agora vou só montar mesmo. Mostrar a máquina funcionando. Bem, gente. Tá aí o G400S. Lenovo. Funcionando. Tá? É... Essa máquina tinha dois defeitos. Aquele CI que explodiu. Que estava tudo queimado. E mais um curto ainda capacitando na linha. Então não adianta você trocar aquele CI que estava queimado. E você não analisar o circuito. Senão o CI ia trocar à toa. E daí ia dar outro problema e risco de queimar o CI de novo. Porque você tem que ter feito uma análise depois que você troca um componente. Entendeu? Tem que analisar antes de ligar. Não é tão simples não. Entendeu? Se você é técnico, presta atenção nisso. Se você for usuário, cliente mesmo. Nem mete a mão. Porque se você inverter alguma coisa ali, cabe com a máquina. Para saber o que está fazendo, nem toca. Entendeu? E... Então é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal para chegar aos mil inscritos aí. Porque falta ainda um bom caminho pela frente. Mas devagar a gente chega lá. Se quiser mandar a máquina para a gente. O link está na descrição do vídeo aí. Tá? Aceitamos vários tipos de equipamento. É só ver o link na descrição aí. Então mais uma dessa. É mais uma Lenovo G400S para a conta. Então vamos pegar a próxima máquina agora. Valeu aí gente. Um abraço. Fui. E até o próximo vídeo aí. Valeu.